Chama-se Leonor Xenda, mãe de uma criança com deficiência que fazia terapia no Hospital Central da Beira. Mas, devido à pandemia da Covid-19, viu as sessões interrompidas, entretanto, Leonor encontrou uma alternativa. Sim, continuo a fazer terapia, mas aqui em casa, com a ajuda de ativistas do ADEMO, às vezes, eu também aqui em casa faço. Porém, é importante respeitar as medidas de prevenção e combate à pandemia da Covid-19. Lavar as mãos com sabão ou com cinza, usar a máscara, ficar distante com os amigos. Tal como Leonor, Maria Joana também encontrou alternativas para continuar sessões de fisioterapia durante a pandemia da Covid-19. Porém, não tem sido fácil. Não é difícil. Antes de pegar a criança, temos que lavar as mãos e sensibilizar outros, não ficarem perto dele, ficarem em distanciamento. Estas sessões de fisioterapia fazem parte do projeto de reabilitação baseada na comunidade, implementado pela ADEMO, a Associação das Pessoas com Deficiência de Moçambique. Estamos a desenvolver um projeto que é de três anos. Iniciamos no ano passado, que vai ter me aproximando de 2021. Neste ano, entramos em contrapé. Quando iniciamos a atividade, iniciamos bem e estamos a desenvolver com todas as atividades. Mas pronto, quando chegamos em março, quando é cruz da pandemia do coronavírus. Daí fomos obrigados a interromper algumas atividades. Parte dos planos interrompidos é a construção de moradias para famílias de crianças com deficiência. Pronto, algumas outras atividades não foram avisadas. Por exemplo, nós tínhamos como o nosso parceiro. Tínhamos um plano de ficar para construir algumas casas para as mães de crianças com deficiência. O que não se fez? Talvez, por causa da pandemia, algumas coisas ficaram como permitidas.